Olá, você que está aqui no nosso programa Dicas Mulher, hoje eu trouxe um exercício com um acessório que é o elástico. Nós vamos trabalhar os ombros. Olha aqui, eu vou pisar no meio do elástico, vou pôr o outro pé para me ter um apoio melhor e um equilíbrio melhor. Vou trazer na linha do ombro e aqui eu vou subir inspirando e descer expirando. São três séries de 10 a 15 repetições, correto? Amanhã eu venho com mais dicas de exercício para você.